Vamos um cortezinho de giro pra agradecer o ano de 2015 né galera Diário é de dia, não sei, é uma boa Nossa, o semanário, sempre com alguma coisinha nova aí pra vocês Então é isso, estamos aqui em Macaé, Norte Fluminense, norte do Rio de Janeiro Calor, 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 muito calor galera Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês curtem aí o canal pra caramba e acho que vale a pena aí. Então vou fazer esse, tô fazendo esse primeiro videozinho aqui com as duas GoPro e com a GoPro, a antiga né, no capacete novo. Eu fiz aí um videozinho que vocês devem ter visto, mas se não viu dá uma clicadinha aí no histórico aí do canal, pra vocês verem um videozinho ensinando a fazer o suporte pra GoPro. E aí eu tô agora então, vendo como é que vai ficar o ângulo aí da filmagem, pra deixar no esquema legalzinho o ângulo da... Da GoPro... No capacete... Certo galera, então vamos lá. É um videozinho de teste, mas com certeza vai pro ar, mesmo que o ângulo tenha ficado um pouco ruinzinho, mas a gente vai ajustar. É o último videozinho então do ano meu, queria agradecer aí a todos vocês, quase 1200 inscritos aí no canal. É... Pra mim é uma satisfação muito grande, não é um número gigantesco como a gente vê aí em vários canais, mas eu vejo sim, a galera que assina meu canal, assina porque gosta de bater papo, de ouvir as coisas que eu falo, de ver os lugares que eu passo com a moto. Então eu acho que é isso, alguns gostam aí das introduções que eu faço, gosto de mexer muito com o software e aí acabo brincando um pouco. Tô sempre jogando uma coisinha nova aí no canal. Então é isso. Então queria deixar aí um agradecimento especial a todos vocês aí que participam do meu canal. Se você tá vendo esse vídeo agora, não é assinando o canal, dá uma clicadinha aí no inscrever-se, acompanha aí o canal. Se prefere acompanhar pelo Facebook, tem também o Facebook do Do Vale Onze Oficial. Então é facebook.com.br Do Vale Onze Oficial. E as outras mídias sociais também, Twitter, Instagram, só acompanhar aí que vocês vão ficar sabendo de todas as formas de acompanhar aí o nosso diário. Como seria um diário semanal o nome? Diário é de dia, não sei, é uma boa. Nossa, o semanário. Sempre com alguma coisinha nova aí pra vocês. Então é isso. Estamos aqui em Macaé, Norte Fluminense. Norte do Rio de Janeiro. Vamos dar uma passeadinha aqui na ola, mostrar pra vocês como é que tá a galera chegando aí para a virada do ano. Alarmo disparando ali. Aqui à noite vai ter muito mais gente. Aqui a região, Macaé fica pertinho de Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio das Ostras. Não tem muita gente que sai da cidade, vai pra essas outras cidades que estão aqui do lado, que tem um apelo turístico maior. Mas também tem aqui a galera que fica aqui na praia mesmo. Na cidade, né, de Macaé. À noite a gente vai ter uma queima de fogos, show pra galera. É isso. Vai ser uma noite boa, aparentemente, porque não teremos chuva. O que que tá acontecendo aqui? Será que já tá fechado? Não, ainda não tá fechado a ola, não. Ah, tem um caminhão descarregando um gerador ali. Não. Será que de motor que a gente passa? Vamos tentar. Meio perigoso, mas... Tá bem. É, agora vamos tentar pela calçada. Acho que a gente consegue devagarinho aqui, passar isto. Sem nenhum estresse, tomando cuidado. Então é isso. Vamos aí, galera, ó. Vamos. Vocês vão vendo aí já os preparativos, então. Caixa de som sendo colocada aí ao longo da ola. Dá pra ver aí. Decidem aí. Calor. 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 Andamos até o finalzinho aqui da orna Dar uma olhadinha Muito bom É galera, show de bola Esse jatão ali vermelho Então é isso galera Vamos fazer no finalzinho aqui Obrigado então mais uma vez a todos vocês Está esticadinha Vamos um cortezinho de giro Para agradecer o ano de 2015 Né galera É isso aí Valeu Forte abraço a todos vocês Obrigado Até o próximo vídeo E aí 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 E aí